E o governo norte-americano concedeu autorização para a embaixadora Maria Luísa Ribeiro Fiotti assumir a embaixada do Brasil em Washington, nos Estados Unidos. A embaixadora é filha de José Carlos Ribeiro, o Zezinho, ex-prefeito e neta do primeiro prefeito de Capelinha, Jacinto José Ribeiro. Quem traz as informações completas e mais detalhes é o Miguel Brás. É isso mesmo, Camila. Maria Luísa Ribeiro Fiotti será a primeira mulher a chefiar a embaixada brasileira nos Estados Unidos. A embaixada é considerada um dos principais postos estratégicos da diplomacia no país. Agora, com a concessão da autorização, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, terá que notificar o Senado sobre a indicação de Maria Luísa. A embaixadora também terá de passar por uma sabatina na Comissão de Relações Exteriores e ser aprovada no colegiado e no plenário, algo que pode ocorrer facilmente. Anteriormente, Maria Luísa foi chefe de gabinete do diretor-geral da ONU, Antônio Guterres. Ela também já foi subsecretária-geral na Ásia e Pacífico do Itamaraty. Como foi dito, a embaixadora é filha de José Carlos Ribeiro, o Zezinho, ex-prefeito e neta do primeiro prefeito de Capelinha, Jacinto José Ribeiro. Camila, eu volto com você.